Se você vende no WhatsApp, seja como afiliado, como infoprodutor, ou até mesmo se você tem um negócio local e vende pelo WhatsApp, nesse vídeo aqui eu vou te falar três formas de o que você pode fazer para aumentar o volume de vendas, para aumentar o faturamento do seu negócio. Esse vídeo aqui surgiu de uma reunião que eu acabei de ter com a cliente aqui, que eu estou falando sobre medidas, implementando um novo script de vendas, que ela aumenta a taxa de conversão no WhatsApp dela. E aí eu decidi fazer esse vídeo aqui também para você que quer aumentar o faturamento do seu negócio, seja um negócio local, ou seja você um afiliado ou infoprodutor que vende no WhatsApp, ou até mesmo que vende online, né, através de um site no LinkedIn. Fica ligado com esse vídeo aqui. Primeira forma é aumentando a demanda. Como é que você pode fazer para aumentar a demanda do seu negócio? O primeiro passo aqui é através de anúncios, beleza? Você pode fazer anúncios tanto no Facebook, tanto no Instagram, tanto no Google, Rede de Pesquisa ou Rede de Play, por exemplo, ou no YouTube, né? Você pode, se possível, implementar e fazer anúncios nessas quatro principais plataformas hoje, que é onde tem o maior número de pessoas e com certeza o teu público-alvo está lá também. Então o primeiro passo que você precisa implementar para o teu negócio, para que você possa aumentar o teu comportamento e vender mais, é ter mais pessoas interessadas no teu produto ou serviço. Para isso você precisa aumentar o teu alcance, atrair mais pessoas. Ao invés de você aparecer para 500 pessoas no dia, para 1.000 pessoas no dia, você aparecer para 10.000 pessoas interessadas no teu produto ou serviço por dia. Então a primeira forma que você precisa implementar para começar a vender mais, aumentar o faturamento do teu negócio, é aumentando a tua demanda. Ou seja, começando a fazer anúncios ou começando a fazer mais anúncios. Se possível, reinvestir parte do teu retorno para que você consiga alcançar cada vez mais pessoas através dos anúncios e assim vender mais. Então hoje, essas aqui são as quatro principais plataformas para você fazer anúncios e aumentar a sua geração de demanda. O segundo passo aqui, ainda na geração de demanda, a segunda forma, é através de conteúdo. Então muitas empresas já fazem anúncios, mas ainda não fazem conteúdos. Então acaba que depende somente do tráfego pago para vender. Mas se você aliar o conteúdo e o anúncio, o tráfego pago, você pode ter um crescimento consistente de vendas e faturamento do teu negócio. Associando aí os conteúdos orgânicos que vão atrair links qualificados para o teu negócio com os anúncios. Então um vai complementar o outro. Sem contar que o conteúdo ao longo do tempo, no médio e longo prazo, o conteúdo é rei. Ele vai trazer vendas cada vez mais sólidas e consistentes para você a custo praticamente zero. Você vai gastar ali seu tempo. Ou então o tempo de produção daquele conteúdo. Se você tiver um profissional, por exemplo, que faz as tuas edições, etc. Então quais são hoje as principais redes para você produzir conteúdo? Eu coloquei por ordem. Instagram, que é onde tem mais pessoas. YouTube, que é onde você consegue um negócio sólido. No Instagram você consegue provavelmente fazer vendas, construir audiência na JAPA. Principalmente através de news. Enquanto que no YouTube, apesar de ser um pouco mais lento do Instagram, você consegue ter um negócio mais sólido. Vendas mais sólidas ao longo do tempo. Você vai construir uma audiência fiel, engajada. E o YouTube é a maior rede, é o segundo maior pescador do mundo. Então depois do Google, que também é a mesma empresa, o YouTube é o segundo maior pescador do mundo. Então as pessoas buscam sobre suas soluções lá no YouTube, encontram no vídeo teu. Imagina quando você tiver vários vídeos lá de conteúdo ajudando o teu público alto. As pessoas pesquisam ao longo do tempo. Elas continuam vendo os teus vídeos, vendo tua chamada atração para comprar teu produto. E você consegue fazer cada vez mais vendas ali de forma sólida e consistente à medida que a tua audiência cresce. E também tem a questão do site. O site também é uma ótima plataforma. Não é a mais rápida, mas é um negócio extremamente sólido para você fazer vendas e atrair leads qualificados ali ao longo do tempo. E aí você consegue gerar demanda tanto para as suas páginas de venda, para você vender, ou também para o teu WhatsApp, né? Para pessoas interessadas ali no teu produto ou serviço, beleza? Através de artigos de blog que você vai produzir. Você vai produzir conteúdo para ser encontrado no Google pelo teu público alto. Dessa forma as pessoas que vão acessar o teu site ali para ver o teu conteúdo, para poderem clicar, falar com você no WhatsApp ou então clicar aí direto na tua página de vendas e comprar ali o teu produto ou serviço, tá? Além disso também tem outras plataformas como TikTok, LinkedIn, Facebook, que também, em alta, e não dependendo do teu público alto, pode fazer sentido você produzir conteúdo também no TikTok ou então no LinkedIn ou então no Facebook, tá? Então o máximo de redes aqui que você conseguir produzir conteúdos, né? E republicar em todas elas, mais fontes de tráfego qualificável você vai conseguir atrair para gerar demanda do teu negócio, seja para você vender no WhatsApp ou vender diretamente no teu site, na tua página de vendas. Então o ideal é você associar aí tanto a produção de conteúdo quanto fazer os anúncios. Os anúncios vão te dar resultados mais rápidos e o conteúdo, ele vai te dar resultado mais sólido no meio e longo prazo, mais escalado, por isso que é muito importante para os dois. A segunda forma de você aumentar o faturamento do teu negócio, seja o negócio local ou o negócio que você vende para o afiliado ou o infoprodutor, principalmente ali no WhatsApp, é aumentando a tua taxa de conversão. Só com isso você já consegue aumentar o faturamento do teu negócio, beleza? Por exemplo, digamos que você vende no WhatsApp. A cada 10 pessoas que você recebe ali no WhatsApp, você faz hoje uma venda. E aí isso deixa a tua margem de lucro um pouco apertada. Porém, se você consegue implementar um script de vendas melhor, por exemplo, e aí você consegue apenas dobrar, né? Vender ao invés de ir para um, vender para dois, a cada 10 pessoas que você tem que montar, ao invés de vender para um, você consegue vender para dois, você já aumentou ali 10% para 20%, você dobrou a tua faixa de conversão. Então dessa maneira você já consegue, através de um script de vendas melhor, por exemplo, aumentar, dobrar o teu faturamento apenas com o mesmo número de pessoas chegando, apenas aumentando a tua taxa de conversão. Então pensa comigo, o que é que você pode fazer hoje no teu negócio para aumentar a taxa de conversão de pessoas que chegam no teu WhatsApp todos os dias interessadas no teu produto ou serviço que ela vê através de um anúncio ou através das tuas redes sociais, através de conteúdo, por exemplo, né? Se for vendas no WhatsApp, melhorar o teu script de vendas com certeza vai te ajudar nisso. Se for no site, fazer uma nova limpeja ou um melhor vídeo de vendas com certeza vai te ajudar também a aumentar a tua taxa de conversão. Lembrando que essa ilustração, esse exemplo de taxa de conversão que eu estou dando aqui, tá? É de vendas no WhatsApp. Geralmente vendas no site, na página de vendas, a taxa de conversão tem de ser um pouco menor, né? Tem de 2, 3, 4% ali. Se for uma página de vendas muito boa, uma oferta muito boa. Uma terceira medida que você pode fazer para aumentar também, para aumentar o faturamento do teu negócio é você aumentar o ticket médio da tua venda. Se você faz vendas online, por exemplo, o que você pode fazer? Além do produto principal, você pode colocar outros produtos mais baratos, por exemplo, como o Upsell, beleza? A pessoa que clicou ali para comprar um produto mais barato lá na página de pagamento ela vai ver outros produtos relacionais que ela também pode colocar no carrinho ali e realizar a compra. Então, uma venda, por exemplo, original que seria de R$100, agora pode ser de R$150. Digamos que a cada 10 pessoas que compram de você, duas ou três adicionem mais produtos, levando ali o ticket médio geral da tua venda para R$150. Então, dessa maneira, oferecendo mais produtos ou serviços, você consegue aumentar o teu faturamento a partir do aumento do ticket médio. Se for no WhatsApp, a mesma coisa. Você pode vender ali, atrair o cliente do teu negócio vendendo um produto mais barato. Mas quando ele está lá no teu negócio físico, por exemplo, ele tem a possibilidade de comprar outros produtos ou serviços, aumentando o ticket médio. Eu coloquei esse exemplo aqui de R$100 a R$150 e R$100 para R$150, mas isso é apenas um número para ilustrar. Ou se você é afiliado ou um produtor, por exemplo, você pode dar foco em vender produtos. E já tem, se você é afiliado, no caso, você pode dar foco em vender produtos. Você sabe que tem upsell. Você vai divulgar um produto principal, por exemplo, que paga uma comissão de R$100. Mas que você sabe que aquele produto tem ordem a banca, que ele tem upsell. E tem a possibilidade de, quando o cliente fizer a compra, comprar outros produtos que também vão gerar comissão para você. Dessa maneira aí, você consegue aumentar o teu ticket médio. Se você é infoprodutor, o que você pode fazer é colocar mais produtos para o teu cliente comprar. Você aclare o público-alvo por teu WhatsApp interessado no produto principal, porque ele viu teu anúncio, por exemplo. Chegando lá no WhatsApp, você fez o anúncio do produto principal. Mas quando a pessoa chegou na página de pagamento, ela vai ver outras ofertas de outro produto que ela pode comprar também. E comprando, ou não, mas ela fazendo a compra do produto principal ali, por exemplo, ao invés de ela ir para uma página de upsell, ela pode ir para uma página de upsell. E lá ela vai ver uma segunda oferta sua, onde ela pode comprar esse novo produto também, aumentando, assim, o teu ticket médio de um modo geral no mês. As tuas vendas. Então, a cada 10 vendas que você fizer, se você fizer pelo menos uma ou duas vendas ali do teu segundo produto do upsell, você já pode elevar ali o teu ticket médio, né? O volume total das tuas vendas ali do mês, dividido pelo número de vendas, sendo ali um ticket médio maior. Se antes você vendia, por exemplo, somente 100 reais por venda, agora a média geral saiu ali 150 reais. Você conseguiu aumentar ali 50% o faturamento do teu negócio, apenas oferecendo mais produtos ou serviços para aquele cliente que chegou para comprar um produto ou serviço principal. Então, são essas três medidas aqui. Aumentar a geração de demanda, fazer com que mais pessoas cheguem até você interessada no teu produto ou serviço. Aumentar a tua taxa de conversão, como, por exemplo, através de um script de vendas melhor ou através de uma página de vendas melhor. E aumentar o ticket médio por venda, oferecendo mais produtos ou serviços. Você implementar essas três formas aqui, naturalmente, você já consegue aumentar o faturamento do teu negócio, tá? Essas duas aqui, aumentar a taxa de conversão e aumentar o ticket médio, você consegue fazer sem investimento financeiro nenhum. O único ato que você precisaria investir mais para aumentar o teu faturamento é apenas na geração de demanda, se você investir mais em anúncio, que também é muito válido. O ideal é que você implemente os três ao mesmo tempo, aí você vai conseguir aumentar consideravelmente o faturamento do teu negócio. Seja ele qual for, o negócio físico local ou o negócio online, como filiado, como infoprodutor. Faz sentido, mas se você implementar pelo menos uma dessas opções aqui, ainda assim, prova também que você já vai conseguir ter um aumento do teu faturamento. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, se você gostou, já me diz aqui nos comentários para eu saber e deixe o like nesse vídeo. É muito importante para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e mostrar para ainda mais pessoas que também precisam saber disso. E claro, se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, já se inscreve agora e toca no sininho das notificações. Dessa maneira, você vai ser notificado pelo YouTube dos meus próximos vídeos e não vai perder absolutamente nada. Muito obrigado por ter chegado até aqui e até o nosso próximo vídeo aí, se você quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho